Localize o voto no centro da figura Que irá aparecer na tela e mova sua cabeça junto com o corpo, pra frente e pra trás Vocês viram que essa história agora de futebol é uma coisa chata Ninguém mais comemora o voto do jeito que gosta A gente vai fazer o que a Globo Esporte manda e o que a Esporte TV manda, né? E tem um deles que eles mandam o João Sorrisão Vai pra frente e vai pra trás Porque eu também pra vocês fazerem isso Vai pra frente e vai cuidar pra cair os mais barigudos, tá? Vai pra frente e mais pra trás Não é pra dar dois passos pra trás, dois passos pra frente Tem uma cadeira na frente, que é um degrau pra vocês vão cair Tá ok? Movam-se, pra frente e pra trás, localizando o centro Qual é a sensação? Hã? Tá girando esse círculo, não tá? Então coloca no círculo, coloca no ponto Foca nesse pontinho aqui Eu tô fazendo aqui, tá? Ó, tá girando Certo? Gente, nós temos Não pararam-se louco aí Nós temos A todo momento A todo momento E nos preocupar Com a percepção Que o nosso aluno tem da gente em sala de aula Forma de como, qual é isso? Forma de como mudar a aula Nossos gestos Nossa performance Mão no bolso Mão arrumando a calça Subindo círculo Cabelo que a gente tá arrumando toda hora O aluno percebe até os mais mínimos detalhes de insegurança que a gente tá demonstrando E quando ele vai fazer uma matrícula comercial Perceba o que ele está procurando Perceba o que ele está querendo Desde ele demonstrar aquilo que ele está procurando dentro da história da nossa 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 nossa